A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores que a polícia chama de radicais do presidente Jair Bolsonaro e que seriam suspeitos de organizar atos antidemocráticos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e é relacionada à investigação sobre atos de manifestações contra o resultado das eleições. Oito estados e mais o Distrito Federal foram incluídos nesta super-operação da Polícia Federal que acontece na manhã desta quinta-feira. Entre os estados está Rondônia. Quais os motivos pelos quais Rondônia foi incluído? De acordo com informações, além dos bloqueios na BR-364 e BR-435, existem duas narrativas. Em uma delas é o testemunho de uma senhora que teria sido impedida por parte dos manifestantes a visitar a sua mãe que estaria internada doente. A senhora veio a falecer logo em seguida. Um outro ato também é atribuído aos manifestantes de que eles teriam quebrado a tubulação de uma empresa que distribui água no município de Ariquemes deixando vários bairros sem o abastecimento de água. Esses atos foram considerados como terroristas por parte da Polícia Federal e por isso Rondônia foi incluído. Existe um mandado que não se sabe ainda se é de busca e apreensão ou se é de prisão aqui para o estado de Rondônia. Também foram autorizados mandados de prisão. Além disso, há ordens de bloqueio de contas de investigados. Quebra do sigilo bancário de investigados. Dois dos alvos são deputados estaduais no Espírito Santo. Os nomes dos alvos da operação não haviam sido divulgados até a última atualização desta reportagem. Ao todo, no Espírito Santo, foram quatro prisões. Após a operação, um grupo bloqueou uma rodovia federal com pneus queimados e miguelitos em Santa Catarina. O ato foi considerado terrorista pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado. Obrigado.